E aí Toma aqui padre, deixou cair Obrigado Bom, eu estava indo pra sua casa pra você guardar isso Tá bem E por favor, Gaior Por favor Está proibido de abrir se não estiver na minha presença Gael? Oi Oi, meu amor Oi, como é que foi? Muito bem, muito, muito bem O doutor Tovar vai poder contratar nós duas Ah, é sério? A Florencia não vai ficar sem trabalho por minha culpa Que bom, eu fico muito feliz, Paloma E você, como é que foi na estufa? Mal, mal, muito mal É que estragou uma das irrigações automáticas que nós temos Aham Bom, agora eu vou ter que voltar pra checar se consertaram direito Porque senão vamos perder a colheita do ano todo Mas voltar quando? Hoje? É Não Você tinha dito que nós íamos jantar com... O Damião nos chamou, você lembra? Pra irmos jantar com ele, com a Elisa, na capital Oxi Ah Gael, não faz cara feia Vai nos fazer bem sair um pouco Tomar um pouco de ar, conversar com eles É, mas eu já tinha dito que eu não queria ir Anda, meu amor, vamos Tá Só um pouquinho Ah, não, não, Paloma Eu já disse, eu não quero ir Além do mais eu tenho que voltar pra checar tudo isso Mas se tá com tanta vontade, por que não vai você? Sozinha? Claro Não Mas se a ideia é irmos os dois juntos, meu amor Como casal Fazermos um programa juntos, não sozinha Hum Bom, então fica pra outra ocasião Bom Quer saber? O que? Enquanto vai a estufa, eu vou preparar um jantar bem gostoso E aí, quando você chegar, a mesa vai estar bem bonita e vamos jantar juntinhos Eu não sei quanto tempo eu vou demorar Ah, mas não importa, eu espero Quando você chegar, a gente vai jantar Eu fico te esperando, só não demora muito Tá? Não prometo nada Hum, eu vou tentar Tá Tá Chegou muito rápido Vovor Vovor Como vai, Paloma? Que milagre, você por aqui E esse avental aí? Você sabe para que serve? Pois é, eu sei sim para que ele serve Que bom Eu estou preparando o jantar para o meu marido Como deve ser Uhum E onde está o Gael? Não deve demorar a chegar Muito bem Ai, que bonito, tudo arrumadinho, tudo limpo Espero que seu marido não se incomode se me convidar para jantar Não, o Gael, com certeza, não deve se incomodar se você ficar para jantar Vovó, mas é que somos recém-casados Eu quero ficar sozinha com ele Não se importa se deixarmos para outro dia, né? Não, 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 não Não se preocupe Eu entendo Ai Sabe de uma coisa? Acontece que não me acostumo a ficar sozinha lá em casa E eu queria conhecer o lugar onde minha neta mora Mas principalmente Saber como você está Eu estou preocupada com você Eu estou bem, vovó É, eu estou muito bem Estamos nos acostumando A nossa vida de casados e a morar juntos Mas eu estou bem Não é um bom início para um casamento que à noite o marido fique fora de casa E menos ainda quando está sendo esperado para jantar É sério, vai começar de novo Ai, vovó O que acontece é que o Gael saiu porque teve um problema lá na estufa E eu fiquei aqui preparando o jantar para quando ele chegar nós jantarmos juntos Que curioso Que curioso, hein? O que? Não sei, a caminho do povoado eu passei pelas estufas da Elisa E não havia viva alma a essa hora Eu imagino que tenha cruzado com ele quando vinha para cá, né? É sim, é, pode ser Ai, para, para Deixa de enfiar ideias na minha cabeça que você está me deixando nervosa Vem aqui, me ajuda a organizar a mesa, anda Melhor você correr para a cozinha porque alguma coisa está queimando Ih, deve ser o porco Ai, meu Deus O cheiro está muito bom Para mim nunca preparou uma comida assim Mas como é que eu ia preparar uma comida assim se na sua casa não tem nem forno? Só tem um liquidificador bem velhinho, né, vovó? Não é uma boa colocar já o jantar na mesa Talvez seu marido demore mais a chegar e a comida vai esfriar Se o meu marido demorar a chegar é para isso que serve o micro-ondas É só colocar dentro e a comida sai quentinha outra vez E é outro aparelho que a senhora devia ter na sua casa, né? Agora é só minha casa Muito bem Vamos ver até quando dura isso de brincar de esposa e de perfeita dona de casa Ai, vovó Já vai começar Parece que está me agorando Não, porque se esses são seus bons desejos, não quero ver os maus É que vai me doer muito se você terminar chorando porque o Gael te deixou com o jantar e a mesa posta E quem sabe, bom, talvez ele nem volte essa noite Vovó, para Para Se você vai me desanimar como sempre faz É melhor ir embora Você não me engana, Paloma No seu olhar, na sua maneira de falar Nas suas ações Dá pra ver que você não está nada bem Olha Por que você não volta comigo pra casa, hein? Por que não? Por que não, vovó? Porque essa é a minha casa Porque o Gael é o meu marido E não preciso mais que cuide de mim Não preciso Isso nunca vai deixar de acontecer Sempre Sob qualquer circunstância, eu vou zelar por você Bom Eu vou pra minha casa Depois você me conta se o seu marido gostou do jantar Bom proveito Você tinha pensado no lugar Pra me dar o primeiro beijo? Eu tinha E desde quando? Você tinha isso planejado? Mais ou menos desde os 15 anos Ai, Gael Eu tinha Paloma? Bom dia, Gael. Bom dia. Preparei o café. Obrigado, Paloma. Tá, de nada. Ontem à noite, quando eu peguei no sono, já era muito tarde. E você não tinha voltado. Onde estava? Eu tive... Tive um problema muito sério na estufa e tive que ficar por lá. A minha avó veio aqui. É, veio me fazer uma visita. E ela me disse que quando passou pela estufa, já não tinha mais ninguém lá. Que estava tudo parado por lá. Você esteve mesmo lá? Esteve na estufa até tão tarde? Se tivesse visto a mesa bonita que eu preparei... Fiz uma comida bem gostosa. Pra você. Me perdoa. Perdão. Por favor. Por favor, me perdoa, Paloma. Gael, eu sei que não quer estar comigo. Eu sei. Continua pensando nela, né? Mas isso não importa. Isso não tem mais nada a ver. Porque você é minha esposa. E como minha esposa, eu vou te respeitar sempre. Eu nunca vou procurar ninguém. Nem vou te trair, Paloma. Eu juro que eu nunca vou fazer isso. Você me engana aqui. Você é infiel no pensamento, Gael. Amor que vive, amor que ama, amor que age.